Quebrou sua promessa Ela acha que eu sou um doutor Na noite de casa pede um remédio pra dormir Bebendo um copo do T-Foot Eles me veem e gravam pro YouTube Ela acha que eu sou um doutor Na noite de casa pede um remédio pra dormir Bebendo um copo do T-Foot Eles me veem e gravam pro YouTube Eu faço notas Em termo digital parece fixe Ele quer saber se eu falo caps Então você sabe, eu só faço facts Não é smash Elimino odds como se fosse smash Elimino beats como se fosse fácil Ouço essas plazas me chamam Tá que eu faço saco Ela acha que eu sou um doutor Na noite de casa pede remédio pra dormir Bebendo um copo do T-Foot Quando eles me veem e gravam pro YouTube Ela acha que eu sou um doutor Na noite de casa pede remédio pra dormir 4K Bebendo um copo do T-Foot Quando eles me veem e gravam pro YouTube T-Foot 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 Legenda por Sônia Ruberti